Eu que já andei pelos quatro canos do mundo procurando Foi justamente num sonho que ele me falou Às vezes você me pergunta Por que é que eu sou tão calado Não falo de amor quase nada Nem fico sorrindo ao teu lado Você cresce em mim toda hora Me come, me cospe, me deixa Talvez você não entenda Mas hoje eu vou te mostrar Eu sou a luz das estrelas Eu sou a cor do ar Eu sou as coisas da vida Eu sou o medo de amar Eu sou o medo do fraco A força da imaginação O plástico do jogador Eu sou, eu fui Eu vou te dar, te dar, te dar, te dar Eu sou o seu sacrifício A placa de contramão O sangue no olhar do vampiro E as juras de maldição Eu sou a vela que acende Eu sou a luz que se apaga Eu sou a beira do abismo Eu sou o tudo e o nada Eu vou te dar, te dar, te dar, te dar, te dar Por que você me perguntar Perguntas não vão te mostrar Que eu sou o vento da terra Do fogo, da água e do ar Você me tem todo dia Mas não sabe se é bom ou ruim Mas saiba que eu estou em você Mas você não está em mim É das telhas Eu sou o telhado A pesca do pescador A letra A Tem meu nome Dos sonhos Eu sou o amor O amor Eu sou A dona de casa Dos pegue e pague do mundo Eu sou a mão do carasco Sou o raso Sou o largo Profundo Eu sou a mosca da sopa O pente do tubarão Eu sou os olhos do cego E a cegueira da visão Eu sou ela Mas eu sou o amargo da língua A mãe O pai O avô O filho Que ainda não veio Eu sou o início O fim E o meio Eu sou o início O fim E o meio Eu sou o início O fim E o meio Eu sou o início Isso é o fim do meio.